Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz essa caixinha com creme de mãos. Primeiro a gente vai pegar a caixa de sabonete, tirar todos os sabonetes e abrir as duas partes dela, em cima e embaixo. Depois que a gente fizer isso, a gente pega o creme de mão e a gente vai ver mais ou menos o tamanho que ele vai dar aqui, pra gente marcar essa caixa. Eu marquei em cima, aqui embaixo, onde termina essa parte branca e em cima, onde tem a nominatura, bem em cima da nominatura. Então eu marquei, que é o tamanho do creme certinho, e aí a gente vai cortar essa aba de cima e a aba de baixo. Depois que a gente cortar essas duas partes, a gente vai vincar as laterais, que eu tô mostrando, e aí sim, a gente volta a fechar essa caixa novamente. E vai ficar um espacinho ali justamente pra gente colocar o creme de mão. Então basta fechar aqui a aba de baixo, o creme de mão vai no meio e em cima a gente vai fechar, como eu tô mostrando agora. Embaixo tem um sabonete, e aí você fecha a caixa embaixo, coloca o creme de mão e também vai fechar a parte de cima da caixinha. Depois disso, a gente vai pegar uma sacola transparente, um saquinho transparente, esse é 17 por 35, e a gente vai colocar a caixa aí dentro. E eu finalizo com o laço de... Essa fita é gurgurão. Então eu faço o laço e finalizo assim a caixinha. Então, vou colocar aqui pra vocês verem, ó, com o lacinho prontinho, e ela fica assim, lindinha. Vocês gostaram? Me conta aqui nos comentários.